Cartas Reais de Crianças para Deus Por que você não mantém aquelas que você tem agora? Querido Deus, quem desenha as linhas em volta dos países? Querido Deus, eu fui a um casamento e eles beijaram dentro da igreja Tem algum problema com isso? Querido Deus, obrigado pelo meu irmãozinho, mas eu orei por um cachorrinho Querido Deus, choveu o tempo todo durante as nossas férias e meu pai ficou muito zangado Ele disse algumas coisas sobre você que as pessoas não deveriam dizer, mas eu espero que você não vá machucá-lo Querido Deus, por favor, me mande um pônei Eu nunca te pedi nada antes, você pode checar Querido Deus, eu quero ser igualzinho ao meu pai quando eu crescer, mas não com tanto cabelo no meu corpo Querido Deus, eu penso em você de vez em quando, mesmo quando não estou orando Querido Deus, nós lemos que Thomas Edison fez a luz Mas na igreja nós aprendemos que foi você Eu acho mesmo que ele roubou sua ideia Sinceramente Querido Deus, eu aposto que é muito difícil para você amar a todas as pessoas no mundo Na nossa família só tem quatro pessoas e eu nunca consigo Querido Deus, de todas as pessoas que trabalharam para você, eu gosto mais de Noé e Davi Querido Deus, meus irmãos me falaram sobre nascer de novo, mas soa muito estranho Eles estão só brincando, não é? Querido Deus, se você olhar para mim na igreja domingo, eu vou te mostrar meus sapatos novos Querido Deus, eu não acho que alguém poderia ser um Deus melhor que você Bem, eu só quero que saiba que não estou dizendo isso porque você já é Deus Querido Deus, talvez Caim e Abel não matassem tanto um ao outro se eles estivessem em seu próprio quarto Isso funciona com meu irmão Tchau 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 Tchau